Não, não te quero mais Agora é que eu decido aonde vou Não, não, não suporto mais Prefiro andar sozinha como sou Andar de madrugada feito graça Feito barata, feito cupim Dizer pra mim que eu gosto mais de mim É que eu sou assim E não tem jeito Vai sair da minha vida Você vai ter que mudar Da minha casa, dos meus amigos Chega, ainda mais agora que eu vou viajar Pra me livrar de você Não quero mais ser sua amiga Nem inimiga Nada Andar de madrugada feito graça Feito barata Feito cupim Dizer pra mim que eu gosto mais de mim É que eu sou assim Da minha vida Você vai ter que mudar Da minha casa, dos meus amigos Chega, ainda mais agora que eu vou viajar Me livrei de você Não quero mais ser sua amiga Tá minha vida Me livrei de você Me livrei de você Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Legenda Adriana Zanotto